Com essa estratégia que vou te mostrar tá muito fácil sair do diamante e pegar mestre na temporada 24 do Free Fire Então bora pro vídeo Aqui quem tá falando é o Calma Gamer e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Então é isso mesmo, vou te mostrar dicas muito boas que realmente funcionam aí pra você conseguir sair do diamante e pegar mestre aí no Free Fire Então se você quiser entrar na guilda que eu criei, o link tá aí na descrição do meu Instagram juntamente com os requisitos pra entrar na guilda E eu caí aqui em Rina Village porque aqui tá bem afastado da rota do avião, beleza? Então caia aí em lugares afastados da rota do avião e lute bem porque o lute é bem importante mesmo pra poder correr da partida aí Pra quando você for pra uma trocação você conseguir tá bem luteado e conseguir tá eliminando aí o seu inimigo Então vá pegando muito lute E aqui em Rina Village eu não recomendo você ficar naqueles locais lá de baixo Tente vir o mais rápido possível aqui pra essas casas aqui de cima porque aquele lugar tem pouco cover e é isso aí Então faça suas compras aqui no mercado quando você tiver um bom tanto de moedas e é isso aí Então eu vim aqui pra essas cabanas só pra esperar basicamente o gás chegar Pra eu lutear aquela parte de Rina Village que fica lá em cima da água Então eu gosto sempre de deixar o gás ali passar porque eu não acho aquele local ali seguro quando não tiver no gás Quando tiver no gás aí já tá mais seguro porque no gás é difícil alguém aparecer aí pra atrapalhar você no seu lute Então é isso aí pegue mais lute no gás Como eu tô fazendo aqui tô pegando mais lute aqui no gás Tem muito lute aqui porque eu já fui direto pra aquelas casas lá de cima onde tem um mercado também E não lutei muito aqui então ó já achei uma carapina A carapina é muito boa mesmo Peguei armas aí fortes e também armas que você goste de jogar e que você se dê bem jogando aí com essas armas Então eu já vou comprar mais coisas aqui Ao longo do caminhão eu peguei mais moeda ainda Então vou pegar aqui mais coisa ainda E eu ainda tô aqui no gás Eu gosto de ficar aí o primeiro e o segundo gás também às vezes Porque eles não tiram muito dano Dá de você segurar de boa ele sem um Ford Sem Camir também se você não tiver Camir dá de você segurar de boa E peguei ainda mais moedas pra pegar mais coisa ainda E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva para não perder nenhuma das novas dicas que com certeza irão te ajudar a evoluir no Free Fire E estamos rumo aí aos 5 mil inscritos Tô rilando o kit aqui E eu sempre fico atento nos lados, nas costas Mesmo se você estiver na safe ou se você estiver no gás Sempre olhe as costas, olhe aí todo lado Porque isso vai te ajudar muito E rotacione fora da safe Se você ainda não estiver na safe Pra você pegar a safe, rotacione fora da safe Então olhei pras costas e já vi que tinha um cara ali E o cara tava vindo atrás pensando que eu não tinha visto ele E meti logo um capão nele Então consegui pegar uma killzinha fácil Por isso que é muito importante olhar pras costas Se eu não tivesse olhado pras costas Aquele cara provavelmente tinha se aproximado mais E tinha me eliminado ali Ou tentado me eliminar Mas é isso aí Então sempre olhe pras costas Sempre olhe pro lado Isso pode ajudar bastante Eu escolhi esse lugar aqui pra pegar safe Sempre escolhe os melhores lugares Porque aqui é o melhor lugar Ali na direita Naquele lugar das guaritas Tem muito aberto Então é muito ruim ali pra ficar na safe E tem um cara aqui do lado Então já peguei cover Tente tirar um dano do inimigo aí Antes dele rushar Antes de você puxar nele Eu já tirei muito dano Ele rushou já miado Agora ficou fácil pra mim É só finalizar ele Consegui finalizar aqui E é isso Então já botei um gelo Já tô rilando o kit aqui Já rilei meu capacete de colete E vou dar uma luteada Ele tem muito gelo Tem muito reparador Vou pegar esse cogumelo aqui Pra ajudar na habilidade do Kami Então agora é só avançar pra cá E pegar mais posicionamento ainda Sempre tente aí Pegar os melhores posicionamentos Como eu vou te mostrar Daqui pra frente na partida Então ainda tem muita dica boa aí E assista o vídeo aí Pra não perder nenhuma das dicas Então bora aqui Agora a safe fechou ali Pra cima de Bimazaki Pegou um pouco de Bimazaki ali Então vou usar um posicionamento aqui Estratégico Pra não chegar muitas pessoas Porque ainda tem 15 vivos Não recomendo você Rushar aí muito cedo 15 vivos nessa safe Ainda tá muito cedo Na minha opinião Pra começar a rushar Então não vou começar a rushar Agora vou deixar Baixar um pouco mais os vivos E vou ficar nessa casa aqui Até a safe fechar Porque pelo visto Tem muita pessoa ali Em Bimazaki ali embaixo Então nessa casa Vou ficar só de boa aqui Até a safe começar a fechar Aí eu pego um posicionamento melhor Já peguei o radinho Já vi a próxima safe E a safe não tá tão longe Daquela ali Não tá tão longe Dessa safe que tá agora Então quando eu descer pra ali Pegar uma É só pegar a outra Faz assim Dá de pegar em alguma casa ali De Bimazaki A próxima safe E a outra eu acho que deve dar também Então agora é só aguardar Vou dar uma esperada aqui Tem 14 vivos Nessa partida tá chegando Bastante cara até Pra o finalzinho da partida Então ó Sempre tô olhando as costas Sempre tô olhando todo lado Então tem uma trocação ali Embaixo Não vou me meter em nenhuma trocação Por agora Porque eu não tô na safe ó Tem trocação até ali na direita Então vou ficar escondidinho aqui Fica escondidinho Quando você não tiver em vantagem Porque eu tava em desvantagem Porque eu não tava na safe E eu fiquei escondidinho É melhor do que aí Arrumar uma trocação E depois Ser segurado aí dentro do gás Então use os pontos do rato Os pontos do rato São esses locais Que estão quase no gás Mas estão safe ó Como aqui E tem cover na frente Que basicamente é a parede Dos dois lados E dificilmente vai aparecer Um cara corta Então ó Já aproveitei ali Que tava tendo trocação Já vou tentar pegar Mais uma kill Consegui uma kill ali Vou tentar pegar a kill do outro Então aproveite essas oportunidades Pra pegar a kill Tem 12 vivos Ali ó O cara correu Vou fazer uma granada Provavelmente entrou pra ali Já ataquei a granada estratégica Consegui ali Tirar 137 de dano E consegui eliminar os dois Então aproveite essas oportunidades Que a partida te dá Ali eu não tava mais Em muitas desvantagens Faltava muito tempo Pra safe começar a fechar E eu imaginei Que um deles Ou até os dois Estavam miados E um realmente tava O outro nem tanto Mas consegui aproveitar a oportunidade De eliminar os dois E ali na frente Apareceu outro cara E agora eu vou tentar pegar a safe Ó Você pode ver que eu tô sempre usando uma estratégia E a dica muito importante De não arrumar muita trocação Pra dar safe Agora ele vacilou E consegui eliminar ele Agora se o cara vacilar Pode eliminar mesmo ele aí Até não estando na safe Mas ali era a hora certa De eliminar ele Ele deu mole E veio de bocão E é isso Consegui pegar essa kill E agora tem outro ponto do rato Aqui ó Você pode ver Que o gás vai chegar Bem perto de mim Novamente Igual tava Então tô pegando muito Posicionamento bom Então posicionamento aí É muito importante mesmo Nas partidas ranqueadas Pra você conseguir chegar No final da partida E ganhar seus pontos Subir muita patente Pegar mestre Qualquer patente que você quiser E agora é só eu esperar Eu tô até com bastante kill Tô com 5 kills Não preciso mais me afobar Rushar Pra tentar eliminar Melhor garantir posição Porque de kill Basicamente eu tenho A pontuação máxima Se você tem ali 3 kills E muito dano Você praticamente Já tem a pontuação máxima ali De batalha A seu favor Então Agora é só pegar o resto Da pontuação Que é a pontuação ranqueada E agora Agora o gás tá quase chegando Eu vou esperar Até o gás começar a fechar Pra eu sair daqui E ir lá pra safe Então aproveite Desses posicionamentos Ponto do rato aí É um ótimo posicionamento Então quando você Achar um posicionamento Daquele jeito ali Tente pegar E é isso Você vai se dar muito bem Garanto pra você E agora Eu estou aqui Nesse local Tô aqui Tentando localizar O restante dos players Aí que tem no mapa Sempre tente localizar No finalzinho Nessas últimas safes Já localizei Que um tá na esquerda E o outro Deve estar ali pra cima Um já tá rushando Eu já vi que ele tava De Double Vector E agora ele ia rushando Eu tava com pouca vida Você tem que usar Todas as estratégias A seu favor O cara tava de Double Vector Total em vantagem Contra mim E agora eu vou só me defender E deixar o outro player Do mapa Fazer aí A missão dele Que é eliminar O cara de Double Vector Ele conseguiu ali ó De cima mesmo De AC80 Eliminar o player De Double Vector E isso me ajudou muito Então minha estratégia Ali de me trancar Pro cara meter bala No player de Double Vector Foi muito boa Me ajudou muito Double Vector aí É basicamente O rush mais forte do jogo E agora essa pessoa aqui Que falta Tá atacando muita granada Eu vou avançar a gelo E não fique só recebendo Granadada aí Do inimigo Jogue suas granadas também Use seus recursos Tá no finalzinho de jogo mesmo Use todos seus recursos Gastei meu último gel ali Agora só resta Dar um pulo aqui E tentar subir cap E eliminar o inimigo Consegui Dei um pulo Subir cap E conseguir eliminar Então consegui esse buia Bem tranquilo Com essa estratégia Que é muito boa mesmo Pra você pegar seu mestre Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Deixe seu like No vídeo Que é muito importante E comente aí O que você achou Da estratégia Use a estratégia Vote no vídeo E deixe seu comentário E até o próximo vídeo Fui